Estou passando aqui para falar que a Receita Federal já liberou as declarações do Imposto de Renda 2022. Começou hoje, segunda-feira, dia 7, e vai até o dia 29 de abril. Se você que está buscando um imóvel para comprar através de financiamento, lembre que o Imposto de Renda é um documento imprecedível de ser apresentado. Então, se você é autônomo, profissional, liberal, empresário, trabalha com registro, é imprecedível apresentar a Declaração de Imposto de Renda 2022. Então, corre lá, lembrando que quem declara primeiro, recebe primeiro. Não deixa para depois, porque se tiver atraso tem uma multa, e muitas pessoas estão ficando com o CPF pendente por conta de não declarar o Imposto de Renda. Falando sobre o CPF pendente, eu quero deixar uma dica. Se você está com o CPF pendente e está vendo esse vídeo através do YouTube, eu vou deixar um card aqui, onde você pode ter informações de como regularizar o seu CPF. Ou se você estiver vendo pelas nossas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo um perfil que você pode entrar em contato e também tem informações de como regularizar o seu CPF pendente. Lembrando, a Declaração de Imposto de Renda começa hoje, segunda-feira, dia 7, e vai até o dia 29 de abril. Não perde tempo, corre lá, porque esse é um documento, como eu falei, imprecedível para você fazer o seu financiamento. Show? Manda isso para os seus amigos, manda isso para quem você acha importante informar, e bora lá!